Bom dia! Nesta sexta, 4 de junho, o Poesia Prato do Dia põe à mesa e serve literatura e conversa fiada pra gente atravessar a pandemia. Marina Colassante Inverso Marina Colassante nasceu em Asmara, na Etiópia, passou a infância lá e depois na Itália, e veio para o Brasil aos 11 anos. Escreve ensaio, crônica, poesia e conto. É uma de nossas mais premiadas autoras de literatura infanto-juvenil. Hoje vamos conhecer um pouco de sua poesia. Na segunda, a viagem vai ser na prosa. Lá fora, à noite É quando a família dorme, inertes as mãos nas dobras dos lençóis, pesados os corpos sob a viva mortalha, que a mulher se exerce. Na casa quieta, onde ninguém lhe cobra, ninguém lhe exige, ninguém lhe pede nada, caminha, enfim, rainha, nos cômodos vazios, demora-se no escuro. E descalços os pés, aberta a blusa, pode entregar-se, plácida, ao silêncio. Preciso Preciso que um barco atravesse o mar, lá longe, para sair dessa cadeira, para esquecer esse computador e ter olhos de sal, boca de peixe e o vento frio batendo nas escamas. Preciso que uma proa atravesse a carne cá dentro, para andar sobre as águas, deitar nas ilhas e olhar de longe esse prédio, essa sala, essa mulher sentada diante do computador, que bebe a branca luz eletrônica e pensa no mar. Gravura na neve Não é de papel meu guarda-chuva, nem sou eu um monge a caminho do mosteiro no alto do monte, Mas os flocos caem nesta rua de Paris, como em uma gravura de Okusai, E minha alma se verga em devoção, porque tudo se faz branco ao redor, E me devolve, intacta, a lembrança de minha alegria de menina, A caminho da escola, na primeira nevasca. Marina tem um belo e divertido livro de poemas infantis, Classificados e nem tanto, Ilustrado com estilogravuras do artista Rubem Grilo. Um poema de lá. Meu cachorro é que é feliz, Lê a vida com o nariz. E vamos encerrar com mais um poema dela, Marcando meus pontos. A morte me espera sentada. Eu cada manhã me levanto, Escovo esses dentes já gastos, Penteio os cabelos tão ralos, tão finos, Espalho o batom sobre os lábios, Sorrio para o espelho. E sei que ela olha, Sem pressa, sem pressa nenhuma, Senhora do meu ritual e dona de mim, Tranquila, Marcando meus pontos na ficha, Desde que nasci. Beijos, bom fim de semana, E a gente segue atento e forte, Mais real do que nunca, Com sonhos e imaginação. E aí E E aí E aí E